Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 3 de janeiro, e este é o Morning Call do Safra. O Ibovespa voltou a fechar um mês de ganhos, após um segundo semestre marcado pela inflação e pelas incertezas fiscais, bem como a perspectiva mais desafiadora para a atividade econômica. O índice brasileiro subiu quase 3% em dezembro, mas ainda assim teve um recuo perto de 12% em 2021. No mercado cambial, o dólar subiu mais de 7% contra o real no período. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 ampliou seu recorde de pontuação por dezenas de vezes ao longo de 2021, encerrando o ano com uma alta expressiva de 27%. O apetite a risco predominou praticamente em todos os setores das bolsas americanas, mas o destaque no ano ficou por conta das empresas imobiliárias e de energia. Já no noticiário dos últimos dias, a Anel confirmou que a cobrança adicional nas contas de luz continua num nível mais elevado neste mês de janeiro. Além disso, a China divulgou dados industriais mais positivos do que o esperado a respeito da produção em dezembro. No último pregão de 2021, o Ibovespa encerrou em alta de 0,64%, aos 104.822 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em baixa de 2,09%, contado a R$ 5,57. A primeira semana de 2022 prevê números bastante importantes. Aqui no Brasil, o IBGE informa, na manhã de quinta-feira, o desempenho da indústria no mês de novembro. Já na sexta-feira, o foco estará no exterior. O governo dos Estados Unidos irá publicar o relatório oficial de emprego no país. Destaque ainda para a prévia da inflação na zona do euro. Outra frente importante a ser monitorada é a nova variante do coronavírus. A Ômicron continua a provocar milhares de cancelamentos de voos nos Estados Unidos, onde a situação é agravada pelo mau tempo em algumas regiões. Apesar dos cuidados demandados pela situação sanitária, novas pesquisas seguem apontando que a variante causaria um quadro relativamente mais brando da covid, gerando a expectativa por um menor impacto sobre a atividade econômica. Estes foram os principais destaques do Morin' Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri